Música Sou lá no mundo, confesso, na rua de oitenta e cinco Já rodei o mundo, mas nunca pôs me encontrar Um lugar melhor que um vaga no mundo Que um rio a beira mar Bordô e a outro fiaba Salve minha mãe, rebanjá Que foi que me deram pra levar Pra dona Janaína, que é sereia do mar Pente de osso, laços e filhas Pra dona Janaína, que é moça bonita Café na cama, eu gosto Com suco de laranja, mamão E um dia em cima da mesa Amanhã quando você, quando você for trabalhar Tome cuidado, que ela não me acordar Eu durmo tarde, a noite é minha companheira Salve amor, salve amizade A malandragem é capoeira Eu durmo tarde, a noite é minha companheira 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 Já rodei o mundo, mas nunca pude encontrar Nunca melhor pro vagabundo Que um rio a beira mar Bordô e a outro fiaba Salve minha mãe, rebanjá Que foi que me deram pra levar Pra dona Janaína, que é sereia do mar Peixe de osso, laços e fitas Pra dona Janaína, que é moça bonita Que é moça bonita Da Jana Janaína, vagabundo confesso Muito boa